Fala galera, beleza? O Drat aqui, ser todos bem-vindos a mais um vídeo e o primeiro vídeo, galera, comigo sozinho nesse canal. Na verdade, eu não sei se já saiu vídeo com alguém sozinho, mas tá aqui o primeiro. E bom, galera, vai deixando seu like, porque aqui, ó, não é porque eu tô sozinho que o vídeo vai ser chato, que o vídeo vai ser sem conteúdo, sem nada, porque hoje vamos mostrar aqui, galera, o seguinte. Sabe quando você tá jogando Minecraft e você vai craftar um negócio e você para pra pensar, putz, mas isso aqui não tem sentido? Então, galera, a gente vai consertar isso aí hoje. Galera, eu montei um packzinho de datapacks lá do site do X1 Void, lá que é o Vanilla Tweaks, e lá, galera, a gente consegue baixar uns datapacks que eu consigo consertar os craft mal feitos do Minecraft. Mas bom, gente, cheio de enrolação, queria falar pra vocês que se você não é inscrito no canal, se inscreve, a gente tá com uma média de chegar em 100 mil inscritos antes do final do mês. Então, galera, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e tá conhecendo o canal agora, se inscreve aí, dá uma chance, acompanha ali mais ou menos durante uma semana, se você não gostou, se desinscreve e me tem que segue, entendeu? O vídeo é que segue, mas dá uma chance, não custa nada, é de graça. E é isso, gente, então bora lá pro vídeo, deixa o seu like. E bom, galera, o primeiro datapack que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Bom, galera, sabe quando você tá craftando brick e sem querer você faz escadas? Ou você crafta escada demais e sobra pouco bloco pra fazer a construção? Então, com esse datapack, galera, você consegue transformar a escada em bloco de novo, tá ligado? Olha que beleza, gente, olha que beleza. Obviamente, né, que você perde um pouco de bloco ali. Não sei, na verdade, deixa eu ver aqui, ó. Tá, eu usei seis blocos pra fazer oito escadas. Oito escadas eu consigo fazer quantos blocos de volta? Nossa, galera, eu consigo meio que recuperar os blocos, velho. Isso aqui eu não sabia não, mano. Olha só, eu uso aqui seis blocos pra fazer oito escadas e oito escadas pra fazer oito blocos. Seis blocos, na verdade, né? Mano, muito legal as quinta. Isso aqui é muito útil, galera, pra servidor dos amigos mesmo, assim, que você quer economizar tempo e tudo mais. É meio chato catar clay mesmo e esse datapack aqui é muito útil. Eu já usei ele em séries minhas no canal principal, velho. Bom, galera, esse datapack aqui também é bem útil. Sabe quando você tá fazendo alguma farmzinha e precisa de um dropper ou dispenser e você se embola tudo e crapita o dispenser e vai testar? Não é o dispenser, é o dropper. Aí você meio que gastou material, recurso pra fazer. Então, galera, com esse datapack você meio que consegue usar o dropper pra fazer dispenser. Olha só, galera, eu tô com um dropper aqui e eu quero transformar o dropper em dispenser. Eu posso usar o próprio dropper aqui, ó, e fazer como se fosse o craft mesmo, ó. E voilá, tá aqui, ó. Transformei em dispenser e meio que eu consigo utilizar os recursos do dropper que eu usei sem querer pra fazer um dispenser e por aí vai. É bem legal as quinta. É bem útil também. É bom pra você jogar com seus amigos lá e economizar tempo. E bora pro próximo, gente. Bom, galera, esse datapack aqui, ele promete você criar couros usando carne podre. Olha só que legal, galera. Coloca carvão aqui, carne podre, e ele vai dar couros. Isso aqui é bem melhor do que ficar matando os bichinhos, ter que fazer farm de vaca pra dropar couro, ou ter que matar cavalo. Você meio que consegue fazer farm de couro automática usando carne podre. Isso aqui é muito útil, velho. Podia ter muito no Minecraft. Bom, galera, um outro craft chatinho de conseguir é o corante preto. Quando você tá precisando de alguma cor preta, você tem que ir lá matar lula no oceano. E faria muito mais sentido, galera, se você pudesse transformar o carvão, que é preto, em um corante preto, né, velho? Olha só. Com esse datapack você consegue. Pronto, tá aí. Corante preto. Bem mais útil, né, velho? Bom, galera, sabe quando você tá criando sandstone vermelho e você não acha nada, nada de deserto vermelho pra você fazer sua sandstone? Bom, galera, com esse datapack aqui você também consegue craftar sandstone vermelho. Aqui é assim, ó. Você pega a tua sandstone, coloca aqui e pou. Tá aí, galera. Sem precisar achar bioma de areia vermelha. Isso aqui é muito útil também, velho. Vai fazer você economizar uns tempinhos aí procurando bioma. E faz sentido também, né, velho? Não devia ter no Mine. Bom, galera, esse outro datapack aqui também vai salvar o seu jogo, gente. Sabe quando você tá fazendo aqui terracota colorida e meio que você já tem algumas terracota colorida e meio que sobrou ali, né? Tipo, sobrou bastante amarelo e meio que você não consegue reaproveitar. Agora, galera, você consegue meio que reaproveitar as sobras dos corantes. Olha só que legal. Eu consigo aqui usar, ó, várias cores pra fazer uma nova cor. Olha só, quer ver, ó? Deixa eu trocar aqui, colocar um azulzinho. Olha aí, gente. Olha que maneiro. Eu meio que repinto os outros corantes. E meio que eu consigo reaproveitar mais os blocos e não ficar com muito lixo, né? Olha só, galera. Percebeu que quando você coloca muito, ó, aí ele não vai não, ó. Ou quando você coloca da mesma cor, será, velho? Será que é isso? Eu acho que é isso aí, ó. Corante azul. Tô colocando corante azul. Ele meio que buga, né? Não deixa pintar porque você já tem. Mas é bem útil isso aqui. Bem útil, velho. Bom, galera, com as versões novas do Minecraft foi adicionada a Blackstone. Que é nada mais, nada menos, galera, que uma Cobblestone preta, né? Blackstone. E olha só, ela podia fazer o mesmo sentido se a gente pudesse fazer aqui, ó, Piston. Com esse datapack a gente consegue, tá ligado? Mas não precisa mais ficar pegando Cobblestone. A gente pode usar agora a Blackstone. Mais um datapack muito útil aí, hein? Bom, galera, olha só que bacana. A areia, ela tem gravidade. E a gente usa areia pra fazer o quê? Vidro. E meio que os purple, aqui, ó, esses concreto colorido, eles também parecem areia, tá ligado? Olha só que legal. Então faria muito sentido a gente poder transformar esses concreto colorido em vidro colorido. Então com esse datapack a gente consegue, velho. Olha só que legal, gente. Galera, isso aqui vai fazer você economizar um tempo, meu amigo, você não tem noção, velho. Faz muito sentido isso aqui. Bom, galera, o próximo datapack ele faz o seguinte. Ele meio que conserta o craft da trapdoor. Sabe quando você vai fazer uma trapdoor e ele dá... Eu não sei mais ou menos quanto a trapdoor dá, mas eu acho que ele dá umas duas, três trapdoor, eu não lembro. Com esse datapack, galera, você consegue fazer doze. Doze trapdoor que é muito mais justo, porque, mano, como que seis madeira bruta dessa aqui ia... Tipo assim, pra onde que tá indo as madeiras, tá ligado? Não sei se vocês conseguem entender a lógica. Eu uso seis madeiras pra fazer duas trapdoorzinhas varadas dessa aqui, tá ligado? Não faz sentido algum. Então, galera, com esse datapack eu meio que consigo duplicar a trapdoor, fazendo muito mais sentido no craft, né? Muito legal também e vai ajudar muito. Bom, galera, o outro datapack é um pouquinho mais, vamos supor, controverso, né? A Mojang, ela agora, galera, adicionou aqui a madeira com casca, né? Olha só que legal. E pra gente fazer ela, galera, a gente usa aqui, ó, quatro madeiras normais pra fabricar três madeiras com casca. É como se a gente estivesse usando uma madeira pra colocar casca nos lados aqui, tá ligado? Só que com esse datapack, galera, ele meio que conserta, isso aqui é um datapack de preguiçoso. Eu usaria, sim, porque eu sou preguiçoso. Então agora eu consigo usar meio que quatro madeiras pra fabricar quatro. Eu não perco, né? Porque é chato perder madeira. Madeira é muito chato catar. Então isso aqui é um datapack que eu uso. Eu usaria na minha série. Bom, galera, o outro datapack que eu esqueci de mencionar lá no datapack da escada é que também foi mudado, galera, o craft aqui, ó, das escadas. Eu não me lembro ao certo, né? Porque esse datapack aqui é muito legal. Mas eu acho que era seis escadas. Depois eu tenho que ver certinho, galera. Mas, olha só, eu consigo agora craftar muito mais escada com as madeiras aqui, ó. Agora ele dá oito escadas. Então meio que agora as madeiras meio que faz sentido, né? Rende muito mais aqui, ó. E eu consigo voltar também, eu acho, né? Olha que legal, cara. Muito massa aqui. Bom, galera, eu tive minha sériezinha Delete Valley e a minha série Delete Valley eu usava muito brick disso aqui, galera. E pra quem gosta de construir com brick, sabe que é muito chato conseguir no Survive porque eu tenho que pegar aqui essas clay e cada clay vai transformar em um tijolinho. E eu preciso, galera, de quatro tijolinhos pra fazer um brick. Com esse datapack, galera, eu uso aqui, ó, quatro brick pra fazer quatro tijolos. Faz muito mais sentido, tá ligado? Eu não sei se faz sentido, mas isso aqui é uma mão na roda. É uma mão na roda, véi. Antigamente você usava quatro pra fazer um só, não rendia tanto, né? Agora rende quatro. É bem legal também, eu usaria esse aqui. Bom, galera, com esse datapack você também consegue craftar gravel. Olha isso aqui, mano. Faz muito sentido craftar gravel. É só você pegar um punhado de cascaio e craftar gravel, véi. Por que não tem isso no mining? Isso aqui é muito útil. Bom, galera, também é possível craftar armaduras de cavalo fazendo esse craft aqui. Olha só, coloca aqui e... Pou, voilá. Olha só que legal, véi. Você consegue fazer de todos os tipos, gente. Vou fazer de diamante aqui. E meio que agora você consegue craftar coisas de cavalo. Você também consegue craftar aqui, galera, bóculos de coral. Olha só que legal. Então você não precisa ficar pegando os blocos, né? É só você pegar o coralzinho e você também consegue transformar em um bloco. Bom, galera, não vou nem falar o que esse datapack traz de volta. Com esse datapack você consegue voltar a fazer as maçãs do capiroto, galera. Olha isso aqui que legal, véi. Mano, você faz uma farm de ouro e você fica invencível. Isso aqui eu acho que é meio OP, né? Na verdade. Fez sentido os caras retirar, né? Mas tem como você botar de volta aqui com esse datapack. Bom, galera, nametag é muito chato. Seria muito mais tranquilo se você pudesse craftar. Olha só, agora você consegue. Muito simples, muito easy. Devia ter isso aqui no Minecraft, véi. Porque eu não aguento ficar pescando nametag. Bom, galera, quando você faz uma farm de gelo e você craftar bastante Pekka Dice, infelizmente não tem como descraftar. Com esse datapack você consegue descraftar o Pekka Dice. Então você consegue meio que fazer. Se sobrar, você pode descraftar e pegar seu gelo de volta. Isso aqui é muito útil, véi. Bom, galera, isso aqui também serve para os blocos de Netherart. Quando eu lançou a versão do Nether, eu fiquei muito chateado que não dava pra descraftar. Porque farm de Netherart é meio chato, né? E olha só, você meio que consegue descraftar. Porque, mano, é bloco de Netherart, tá ligado? Por que que não? Por que que não dá pra usar? Agora dá. Bom, galera, o último e não menos importante é o seguinte. Você poder descraftar o bloco de lã. Não descraftar, mas transformar o bloco de lã em linha, galera. Porque lã é um negócio maleável. Você consegue fazer fios de lã. Então seria muito útil você poder descraftar lã. Olha só que legal. Bom, galera, lembrando que todos os datapacks vão estar aí na descrição. Eu vou deixar certinho o downloadzinho pra vocês. Se vocês gostaram, galera, deixem um likezão. Isso aqui é muito útil, galera, pra você jogar com seus amigos no servidor ou até mesmo um single player. Eu mesmo usava um monte desses datapacks em série no outro canal. E é muito útil mesmo, galera. É uma mão na roda que a Mojang, ela, sei lá, não se preocupa tanto, né? Mas, enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um galera, eu falo, fui! Deixa o likezão aí, galera. E aí E aí Tchau, tchau.